E é isso aí pessoal, vamos para mais um dia de viagem Hoje a nossa pernada vai ser curta Vamos sair daqui de Bom Jesus da Lapa Sentido aí a cidade de Espinosa Vou lá conhecer o senhor Ramon E a esposa dele, Leidinha Que já faz um bom tempo que acompanha o nosso canal E também faz um bom tempo que nós conversa E hoje vamos ter esse prazer de nos conhecer Só tenho a agradecer a Deus Porque o objetivo da minha viagem era chegar aqui nesse lugar Um lugar que eu tenho um carinho muito especial Logo na época que eu era moleque Eu tinha meus 17 para 18 anos Eu vim aqui, que foi em 2007 Eu sou de 1990, hoje eu estou com 33 anos E o que acontece, quando eu vim aqui A primeira vez Eu estava naquela transição de menor de idade E maior, né? E na época eu gostava de andar na gandaia Aí foi quando eu vim aqui É proibido E tive assim, esse prazer de viajar Na época foi de pau de arara, né? Foi aí que eu comecei a sentir o prazer de viajar Quando eu vim nessa cidade Então eu botei na caneta assim Caramba, velho Se a gente for pro mundo errado A gente vai perder tudo isso Que é a liberdade de ir pra onde quer Conhecer lugares Então esse lugar aqui foi um lugar que me fez refletir isso na minha vida Olha a praça que linda Então Eu tenho carinho por essa cidade Por esse motivo Foi uma cidade que me despertou A sabedoria de não me envolver com coisas erradas Eu fui um cara que eu fui criado sem pai, né? Eu não conheço meu pai É difícil eu expor Eu falei que nessa viagem aqui de moto Eu ia contar algumas coisas E esse ano aqui eu vou na cidade Onde meu pai mora Não sei se eu vou lá conhecer ele Que eu também não tenho vontade, né? O tempo já passou O semáforo aqui é bem alto Então meu pai, ele mora na cidade de Livramento de Nossa Senhora Eu tenho... Era pra mim ter nascido lá, né? Só que aí minha mãe Foi embora pra... Pra vitória da conquista Dei um rolo danado quando ela... Quando ela engravidou de mim Acabou fugindo Até por isso que a minha mãe é depressiva Já comentei aí no outro canal meu A mãe sofreu demais Então... Às vezes eu evito de passar lá Pra não estressar ela muito, né? Ficou muito estressada Não consegue virar a página, pessoal Então essa viagem é mais ou menos isso Eu vou contar outras coisas pra vocês também No decorrer do caminho Que eu falei no canal Como que eu fui parar em São Paulo, né? Eu nunca pensei em morar em São Paulo Mas eu tive uma oportunidade muito boa E eu não pude recusar Porque a oportunidade é só Bate na porta uma vez Mas graças a Deus Tô... Tô bem lá, né? Tô com minha família Obrigado, hein? Bota abastecida Fez a média aí de... 25 As gasolinas aqui não é muito boa, né, pessoal? E esse tanque aqui eu quero agradecer A meu amigo Adilson O brother aí que deu uma força pra mim Quando eu viajei pra Bahia De carro Também quero agradecer aqui o Jossélio Que é o parceiro que viajou com o Luciano 58 E aí o brother também aqui Mário César Muito obrigado Muito obrigado mesmo de coração aí Vocês não têm ideia de como Essa contribuição de vocês aí ajuda A gente aqui que tá viajando As coisas não tá fáceis pra ninguém E é uma maneira mais fácil também Da gente tá mandando um salve Porque é muita gente Na viagem a cabeça da pessoa fica a mil A gente esquece E vamos zerar, né? Até esqueci de zerar Já rodei aqui 700 metros Sem zerar o... Negocinho ali Mas agora já tá zerado Ó, a previsão de chegar em Espinosa 10 e 15 da manhã Seu Ramon quer que eu chegue cedo lá Que ele disse que vai preparar lá Uma surpresa pra nós, hein? Ele vem acerto que é pra você almoçar aqui comigo Hoje é 1º de maio Dia do Trabalhador 1º de maio de 2023 E hoje também é o dia que Completa mais um ano aí Que nós estamos sem o Ayrton Senna O cara que eu sou super fã Deixou um grande legado aí pra nós, né? Brasileiro Então é isso aí Vamos tacar marcha Essa saída de Vitória da Conquista aqui Ou de Vitória da Conquista De Bom Jesus da Lapa Sentido Vitória da Conquista Guanambi Muito bom o asfalto Vamos ver ali depois daquele trevo Olha o trevo da Acho que é BA 160 Isso, BA 160 Essa aqui vai pro lado direito Acho que é isso mesmo E continuando aqui A 349 Mudar pra BR 430 Isso mesmo BR 430 Bom dia, bom dia Riacho de Santana Bahia É a nossa primeira cidade aí Depois de Bom Jesus da Lapa E aqui no mapa E aqui no mapa E acho de Santana Não é Não é pequenininha não Cidadezinha bem desenrolada Pelo jeito Cidade Um pouco desenvolvida Olha a feira Olha a feira A feira Só tem algumas barraquinhas abertas Não tem quase nada Pessoal, não falei nada pra vocês Mas quando eu cheguei Em Correntina Aí na saída de Correntina Eu comecei a sentir um cheiro Assim da Bahia Um cheiro que só tem aqui Eu não sei se Se com vocês É assim também Mas tem um cheiro De Diferente Olha o letreiro aqui Da cidade Do Riacho de Santana Sentir aquele cheiro Da Bahia Cheiro gostoso Do lugar Da paisagem Olha que legal Uma Bandeirantes Carregada A Bandeirantes Vamos deixar A Riacho de Santana Para atrás Rapidinho também Acaba Cidade Tem posto de gasolina Gasolina aqui Tá R$ 5,99 R$ 5,99 A gasolina E tá na R$ 4,55 Oficina de moto Legal Lá na casa Do Sr. Ramon Já vou Trocar o óleo Da moto As costas agora Começou a dar uma queimada Ele roda aí uns Uns 80 km Aí começa a doer As costas A bunda E depois para Um tempo Depois volta o normal O cara se acostuma Com a dor Bom dia Bom dia Igaporã Tem um parque Eólico lá No fundo Não vai dar para ver Porque tem essas Casas aqui na frente Parque Eólico Lotado Daquelas Turbinas lá Que produzem Energia Com o vento Também um café Na pousada Só que eu também Só um cafezinho Puro mesmo Qualquer coisa Eu como alguma coisa Aqui na Na beira da estrada É Tem uns brother aí Que estão me perguntando Que retrovisor é esse aqui Da DR160 Não é o original Vai mijando Olha Véio safado Mijando No Na beira da avenida Olha Da rua da BR Olha o cachorro Cachorro folgado Passa na frente do carro Como se Como se ele fosse Fosse gente É Os brother estão me perguntando Que retrovisor é esse Esse aqui é o da MT-03 É Eu comprei igual o do Muriel Parceiro aí Ele foi lá um dia Me visitar Quando eu estava Me recuperando do acidente Aí eu também achei legal Só que na hora de comprar Tem que ficar ligeiro Porque tem Tem dois retrovisores Desse modelo Um que essa haste aqui é menor Essa borrachinha Ela fica quase aqui E o suporte carregador Eu importei Do AliExpress Acho que eu paguei Na época foi 130 Não sei É bem bacana O celular fica bem preso Aquele outro de garrinha O celular voa Já aconteceu comigo Já Algumas vezes Um até quebrou Essa câmera Que tem aqui atrás A lente Aí por isso que eu optei Por esse daqui Muito bom E prático também De pôr Depois de Gaporã Tem essa serra Cheia de pedra O cara Passa tipo No corredorzão Outra coisa O frio Começou a esfriar Vamos diminuir Uma marcha Para subir Mais tranquilo A DR Chora não Bebê Chora não Que ainda tem Chão para tu Aqui eu já rodei Porque Vou voltar Aqui que está no total O TRIP-A Zerou de novo Cara Eu não sei O que acontece Acho que esse TRIP-A Ele zera de mil em mil Agora que eu entendi Então Já rodei 2.006 km Entendi De mil em mil Ele zera Que doideira Eu não sabia não Que zerava não O TRIP-A E até chegar em Espinosa Falta 167 km Como eu já rodei 2.000 Eu já vou trocar O óleo Eu não troquei O óleo da moto Eu completei Lá em Goiânia Um pouquinho Aqui em Bom Jesus Também eu completei Um pouquinho Também A moto abaixou Bem pouquinho O óleo Pouquinho mesmo Coisa de Pouquinho Aí eu completei Para não Andar com óleo baixo E disse Nossa Mas está frio Cara Eu estou falando Para vocês Vocês não acreditam Olha esse tranche Que eu não sei Qual é a altitude Daqui Mas está um frio Que Eu vou ter que parar Para Fechar Aqui as entradas De ar Da jaqueta Que eu não estou Aguentando não Olha como é Que o tempo Está aí Bem nublado Então quando eu chegar Em Espinosa Já troco o óleo E já vou ficar ligeiro Aqui no painel Da moto Quando chega em mil Quilômetro Zero Zero O trip Não gostei Não gostei disso Não A Twister A Faze 150 A Teneri A Faze 250 As outras motos Que eu tive Não fazia isso Não É bom Para a gente Ficar ligeiro O cara Que quer fazer Uma viagem Longa Quer ver O KM Total Da viagem Não vai conseguir Ver Com a DR 160 Ai que frio Rapaz Eita Frio O cara sai De São Paulo É passando frio Aí chega na Bahia Passando frio Também Mas rapaz Não acredito Não Mas no Bom Jesus Na Lapa Estava Calorzinho De 150 mil graus Vou achar Até um lugarzinho Para tomar um cafezinho Comer alguma coisa E ajeitar Essa jaqueta Minha Porque porra O que eu vou Zé botando É a capa de chuva De frio Parece até frescura Está frio demais Meu Deus Será que vem chuva Pela frente? Caetité Cidade Feliz Seja bem vindo Pessoal Vim morrendo De frio De Gaporã Até aqui Em Caetité Depois que eu subi A serra Depois que eu subi A serra O frio O frio O frio Me pegou Isso aqui é como se fosse Um anel viário Em torno de Caetité Deixa eu dar uma olhada No mapa aqui Devagar que não vem ninguém Isso mesmo O Caetité está aqui na frente Bem aqui Vamos sair fora Vamos sair fora Esse pedacinho aqui É o que? BA 900 Então saímos lá Da BR 430 Se eu não me engano E vou parar aqui Então Vou parar aqui Que eu ia falar pra vocês Estou aguentando O frio Está demais Estou sentindo mais frio aqui Do que aquele nevoeiro Que eu passei No começo da viagem Lá em São Paulo Meu irmão Que frio Vou fechar as entradas Aqui da manga Porque Não está fácil não Parece até Brincadeira Pessoal Isso aí Parece até brincadeira Mas não é não Meu Deus do céu Que frio E aqui é bem desertão Tinha uns coro ali Tirando lenha Ali em cima Já fechei Que eu consigo Eita frio Vamos meter marcha O que vocês preferem? O frio ou o calor? Fala pra mim Deixa aí nos comentários E já não esquece De deixar o like Pessoal Deixa o like aí no vídeo Deixa o like Deixa seu comentário Que o Youtube Entende isso aí Como uma forma positiva Do canal E recomendo o vídeo Pra outras pessoas Olha o tamanho desse buraco Tomara que eu ache Um lugarzinho aqui Pra tomar um cafezinho Uai Vou sair da minha rota Que era Sentido Vitória da Conquista Pra visitar Meu amigo Ramon Seria uma desfeita Vou ter que rodar O que? 127km Depois eu tenho Que voltar de novo Aqui pra BR430 Cruzar ela E ir lá em livramento De Nossa Senhora Que é pra conhecer Lá o Ulisses E o E o Stanley Os dois são irmãos Eles dois que Me ajudou aí Nessa correria Que eu falei lá Em Bom Jesus da Lapa Pra vocês Em questão do meu pai Quando eu conheci Aí eu falei pra ele O nome da pessoa Ele Deu um rolê lá E achou pra mim Então eu vou lá Pra agradecer eles É o mínimo Tem uma barraca aqui Acho que tem café aqui Nem a seta Deu tempo ligar Bom dia Tem café aí? Tem? Tem? Tem café? É Então tomar café E vamos meter marcha Aqui ainda Aqui ainda tem chão O tamanho do buraco Tá ali Senhor ali simpático Deu nove reais Aí a conta Comi Um pedaço de frango E um chimango Tava batendo papo com ele Chimango Pra quem não conhece É um biscoito Biscoito de chimango Que é feito no forno De barra Uma delícia Agora estamos na BR Zero Trinta BR Zero Trinta A Itté já tá Já tá dando Vote sempre Perímetro urbano de Guanambi Lá do direito Não vai dar pra ver Mas aqui desse lado direito Tem umas casas Que estão em construção São tudo casas top Top mesmo Condomínio fechado Parque Vou levar Uma saia atacadiça Do lado esquerdo Dá pra ver ali Muito lindo Tá parecendo Alphaville Lá em São Paulo Evolução né pessoal É muito legal Ver a Cidade evoluindo Tem essas matas Aqui na frente Consegui mostrar pra vocês Mas são casas aí Top mesmo Um abraço pra toda a galera De Guanambi Que acompanha o canal Pra quem mora aqui Pra quem tá longe Da cidade Tá com saudade Da terra Não tem jeito né A gente nunca esquece Nossas origens Muita gente tem que sair Às vezes Pra Tentar a vida Mas as origens Da pessoa Nunca Nunca é esquecida né A pessoa pode até querer Mas não consegue não O interessante aqui De Guanambi Que ela é cheia Desses morros Bastante morros Tem alguns Que parecem Até uma pirâmide Eu não sei Qual que é o rank Na lista aí De cidades Aqui da Bahia As maiores Guanambi Deve tá na lista Porque Faz um bom tempo Que eu tô rodando aqui dentro E ainda não saí da cidade O cara não tem que fazer A ultrapassagem Tá doido Tem um carro lá atrás Teve que jogar De uma vez Pra direita Tem uns caras Meio doido aí Próximo posto aí Que eu encontrei Eu já Abasteço A motoca Abasteci lá Em Bom Jesus da Lapa Mas a moça Não Não completou O tanque direitinho Porque Tava aprendendo ainda A abastecer Aí não via das dúvidas Daí chegou até um certo limite Aí eu disse que tava bom Tá bom Aí que derrama tudo Derrama tudo Aí é pior né E é isso aí O Guanambi vai ficando Para trás Seja bem-vindo A Pindahí Pindahí Por que será que se chama Pindahí Piscina de moto Parque eólico Aqui também Do lado esquerdo Aqui na Bahia O pessoal usa Muito esse telhado Aqui É muito bonito Telha branca Olha só Olha esse baú As telhas Branca Bonita Antigamente Era mais Essas telhas Vermelhas Agora a moda Aqui é Telha branca Tem esses postos Aqui sem bandeira Sem nada Mas acho que Dá pra chegar Lá em Urandi Com essa gasolina Aqui E em Urandi Eu completo Acho que até lá Espinosa Dá pra me chegar Aqui é o rodoviário Só esperando Condução Tiago Motos Que é Ultra Gas Aqui já é bem menor Fiquei impressionado Foi com o tamanho De Guanabi Guanabi Nossa Se desenvolveu muito Na época que eu passei Já era uma cidade grande Mas agora Eu notei que ela Cresceu bastante Que bom Que bom Mas o lado Que eu vi Cresceu mais ali Foi nos ricos Com certeza Uma casinha No condomínio Daquele ali Que nós passou Lá em Guanabi Não é barato Uns duzentos e tantos mil Pra lá E daí Agradece Sua visita Volte sempre Pronto Acabou Pindaí Piquinho demais Pindaí A DR-160 Ela aqui De boa A moto bem Bacaninha A única Ponto negativa É o consumo Dela Achei que ela Bebe muito Primeira vez Que eu viajo Com a moto De 160 cilindrada Eu estou acostumado A viajar Com a Fazer 250 Com a Twister E a Fazer Tinha hora Que fazia 31 28 A Twister É a mesma Coisa Já de Baixa cilindrada Eu percebi Que ela Bebe Não sei se a pessoa Andar muito devagarinho Mas não tem como Agora mesmo Aí tinha um busão Que ele estava Estava me empurrando Aí Eu tive que Deitar um pouquinho Assim no tanque Aí tinha um caminhão Consegui ultrapassar O caminhão E ele ficou agarrado Lá atrás do caminhão Aí Ó Meti Marcha Lá atrás do caminhão Lá atrás do caminhão Lá atrás do caminhão Foi Não entendi E Tem Está É Mas